8 horas da manhã, né? Estamos aqui nesse dia lindo que já arraio o sol esperando para o café da manhã. Só que não. E aqui vai ser o lugar do café da manhã. Das 8 horas, aliás. Dica de café da manhã. Pegue a sua manteiga, que geralmente está congelada, do café da manhã, aqui está o café quente, tira o café, põe a manteiga e põe embaixo. Aí vai dar uma derretidinha. Pronto. Dica do dia. Vou tirar a manteiga agora. E olha, está molinho. Nossa, ficou muito molinho. E pronto. Dica do dia para você. Aí eu vou abrir aqui. E é isso, tá? Ficou até mole demais. Mole demais. Bom, agora começou a amanhecer um pouquinho. Ficar um pouquinho mais claro. Mas claro que não é ainda aquele sol nascente que a gente está acostumado. E o seu hotel vai ampliar para cá. Então, hoje vamos para Vila Langostura primeiro. Então, a próxima parada, Vila Langostura. Então vai. Agora, a caminho de Vila Langostura. Tchau, hotel. Esse acho que foi o pior hotelzinho, assim. Mas pelas cabanas fazem muito barulho uma colada na outra. E também a água quente acabou muito rápido. As vezes o quarto ali em cima é melhor, né? Mas aquelas cabanas velha não estava muito legal, não. Enfim. Acá estamos numa paradinha. Acabamos de sair de Bariloche. Ainda seguimos a Vila Langostura, que dá 64 quilômetros deste ponto com esta placa. Esta placa aqui. Pinhãozinho da árvore de Natal. Aqui que fazem as árvores de Natal. Eles pegam daqui e distribuem para o mundo inteiro as árvores de Natal. Aqui que fazem as árvores de Natal. Aqui que fazem as árvores de Natal. E chegam em Vila Langostura pela Ruta 40. 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 Ruta 41. Ruta 40. Ruta 45. Muitos cafés, muitos perros por ali e por aqui e vamos conhecer um pouco da cidade. Eu conhecia, mas visitar-me de novo. Novamente. Muitos perros aqui. E voltamos no mesmo café Almamora, que viemos em 2016. Hoje muita coisa fechada por ser domingo, dia dos pais aqui na Argentina. Mas algumas coisas ainda estão abertas, então vamos entrar. Não, sério, olha a cara desse alfajor. Acho que esse é o alfajor mais bonito que eu vi na Bianca. E também pedi um café Irlandês, que tem whisky, para esquentar. Esse é o Combo, Combo Vi Langostura. No café, qual é o café mesmo? Alma, Alma Mora. Que vocês viram no começo. Não há necessidade. Só para ter a fotinha. Esse aqui, disparado, o melhor alfajor da viagem. Que isso, muito bom, muito bom. Essa crosta de amêndoa também. Esse é o disparado melhor alfajor que eu amo. Oi cachorro. Esse aqui sim, ó. Muitos perros aqui, né? Muitos peritos. Cachorito, perro. Né? Não sei porque aqui sempre tem muito cachorro. Olha essa boca. Aqui, em Vila Angostura, tem coisas mais bonitas para comprar, não é mesmo? Olha os tênis também. Ah, eu quero entrar. Olha aquela pulseira. Olha a controvérsia. Bife, alô pobre, riquíssimo. Que controvérsia é essa? Não vai entender. Bife, alô pobre, riquíssimo. Olá perito. Tá com soninho? Tá com soninho. Tá tomando sol. E aquele ali, esperando a comida, né? Tá esperando comida, né? Olha as montanhas lá no fundo, ó. Lá no fundo, as montanhas. Dessa cidadinha. Mas parece pedra preciosa, né? Olha isso aqui. Amazônia, chocolateria. Nossa, bonito, né? Nossa. Olha a cor, né? O brilho. É. Nem parece que é de comer. Não. Você vai chegar. Ó, ó. Beata. E aí ó, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fresci com a gente, estou pondo solzinho. Olha essa vista da Rota 40, uma das mais lindas, o sol saiu um pouquinho, mas dá para ver as pontinhas das montanhas, que lindo. Ai gente, que lindo, muito lindo, estou encantado. Esse é o Lago Espelho, cara, essa vista, que lindo. Mais uma vista maravilhosa, aqui da Rota. Olha só, tem uns passarão, ah, cadê o passarão? Olha os passarão. Tem bastante neve. Agora, para quem achou que não íamos ver neve, olha quanta neve. É, dá para patinar e, por isso que meu irmão conseguiu ainda fazer um snowboard. É que é perigoso ter água. Cuidado aí, olha essa parte. Está duro? Eu não vou arriscar. Pisa aí. Eu não vou arriscar. Pisa aí. Eu não vou arriscar. Olha só. Fica aí. Vou tirar uma foto sua. Muitas neve. Muitas neve. Muita neve. Muitas neve. Mas vamos seguir. Cuidado para não escorregar aqui. Muitas neve. Amém. 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 Cada quilômetro que anda tem uma vista melhor ainda, né? Olha só isso, nossa senhora! A CIDADE NO BRASIL 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 Não. Tem que alarmar. Tem que alarmar. Na cidade de Silent Hill. Pega a visão da casa à noite. Deve ter muitas estrelas, hein? Mas também não pode ter muita nuvem. Então vamos para a cidade. Olha só o tamanho do prato. Já tem um lugar para comer. Aqui é bom para comer, hein? Aqui é bom para comer, não sei o preço. R$ 22 mil para quatro pessoas. R$ 22 mil. Só que a gente não sabe se tem acompanhamento ou não. Se pegar uma parrilha para quatro é R$ 22 mil. R$ 6 mil para cada. Caminhando. Caminhando. Oi doguinho. Parece um dalmatão. Pode ir. Caminhando. Olha que fofura essas coisas de prata. O que achamos aqui? Eu não consigo ler. O que está escrito? É J. D. L. S. M. A. Tudo de prata. Nossa, é lindo, né? Olha os anéis. Tem essa grade aqui, mas... Essa loja é legal, né? Aqui em San Martin de Los Angeles tem umas lojas legais. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você... Quer fazer companhia para a gente? Ai... Ai... Deixa eu filmar você... Não. Não! Ah, você está me seguindo? Então vamos! Então vamos! Vamos! Botas de esquio usado, 40 mil! 40 mil! 40 mil! Já tomei a... Vamos ver para lá, né? Aqui, olha! Comer uma parrídia... Né? Comer uma parrídia no... Pieces... Pieces? Pieces restaurante! Hoje é dia de comer parrídia! É, são carnismo... O outro tem os cortes... A parrídia aqui, olha! Esse aqui, olha! Você só pega um... Está entrando? Está entrando ou você quiser? Deixa eu entrar! Vamos ver! Vamos entrar! Vai, vai! Todo mundo filmando! Todo mundo filmando! Vai, pega aí! Pega o seu! Pega o seu! Vai, vai, vai! Todo mundo filmando! Vai ter... Vai ter... Vai ter de todos os ângulos! É! Vai juntar... Vai fazer todo um vídeo só! Vai! Foi! Vai! Uh! Todo mundo filmando! Todo mundo filmando! Todo mundo filmando! Todo mundo filmando! Uh! La parrídia de los Andes! Comendo muitas carnes, parrillas, papas fritas e puré de batatas, papas... Vai, vai! Vai, vai, vai! Tchamu, tchamu, tchamu... Tchamu, tchamu, tchamu! Atacar com um vino Alfredo Rocha! Tchamu, tchamu, tchamu! da boca. Vamos adentrar. Relato de doce de leite e pistacho da mamushka. 800 pesos. Vamos atacar. Chocolate. Para quem quiser me dar de presente. O café. O café? O café mamushka. Tudo da mamushka. Menos um gramo. Agora. Cota cota muita comida. Olha só a rua de noite. Nossa, é verdade. Não dá para ver aí, mas tem muitas estrelas. Muitas estrelas. E vamos retornando para a nossa casinha e boa noite a todos. Até o próximo vídeo. E isso aqui são peixinhos que não dá para ver. Enfim, boa noite. Bom, e agora cá estamos. Aproveitando e curtindo o resto da noite. De boas aqui na cabana. Quer dizer, não é uma cabana. É uma casa mesmo. Só curtindo de boas esta casa maravilhosa. Ai, ai. Ai, ai. Você estragaram minha música. Vocês estragaram a minha música, com essa conversa de iogurte. Amém.